E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Adjana, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Te Ajudo e no vídeo de hoje nós vamos fazer esse unboxing, uh, 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 pra tirar dúvida aí da galera que tá comprando fone da Xiaomi, AirDots, AirBuds, é falso, é original, mano do céu, tem uns caras Nutella, tem um pessoal aí que, af, chega da raiva, ah, que a caixinha azul é falso, que a caixinha vermelha é original, ah, que não sei o que vou mostrar pra vocês aqui, ó, esse pacotinho que eu comprei são dois AirDots, opa, peraí, é um AirDots e um AirBuds, um vermelho e um azul e todos os dois são originais, todos os dois são a versão 2 e eu vou mostrar pra vocês que existe vamos aqui fazer a compra, veja como eu fiz a compra pra vocês verem como tem as duas versões a azul é a versão inglês e a vermelha a versão chinês, então vem comigo, veja como eu fiz minha compra então galera, você vai chegar aqui no meu vídeo, né, você vai descer aqui até a descrição e aqui na descrição vai ter os links das lojas oficiais da Xiaomi, da AirBuds e aí, ó, presta atenção, você vai clicar, qualquer um desses links que eu deixar na descrição você vai ser direcionado pra uma loja oficial não vai ter como você receber o produto falso, pessoal, não tem como que você compra um iPhone na Apple e a Apple te envia um iPhone falsificado, não tem como então, comprou na loja oficial, você vai receber o fone original então, vamos lá, vamos clicar aqui pra vocês verem como que eu faço a minha compra clicou no link, você vai ser direcionado para a página da loja oficial da Xiaomi do AliExpress, tá bom? agora sim, pessoal, olha só, essa loja aqui, ó se na época que você olhar esse vídeo não tiver essa loja, tiver outra é porque eu troquei, eu tô comprando em outra loja mas, como que você vai fazer, é a mesma sequência você entrou no link, aí você vai descer, ó, olha só aí aqui, ó, vai estar todos os produtos da Xiaomi, ó você vai procurar, ó, tem aqui a Mi Band, Mi Band 6 vai ter aqui, ó, os fonezinhos aqui, ó, o AirDots, Global Fashion aí você escolhe, você escolhe, é simples, não tem mistério é muito simples, ó, Redmi AirDots S, Redmi AirDots 3, ó, aqui já, ó entendeu? então você vai procurar, vai procurar, vai procurar, vai procurar e eu vou mostrar pra vocês como que eu vou comprar aqui hoje, ó vamos fazer aqui essa comprinha vou clicar aqui, ó, cliquei olha só, pessoal, olha só como que funciona aqui, ó pode comprar aqui, ó, com desconto 72 você usando o meu link para comprar você vai comprar por 72,92 aproveita, hein, pessoal então, olha só, olha aqui a confusão que eles fazem na cabeça se a pessoa não lê direito, a pessoa não analisar olha só, aqui, ó, AirDots S e aqui tem outra caixinha azul só que é AirBots Basic 2 e aqui tem AirDots 2, vermelhinha então, pessoal, esse é o S esse é o 2 e esse é o 2 também como que eu vou falar pra vocês, pessoal olha só caixinha vermelha qual por que que tem o azul tem o azul e tem o vermelho do 2 ah, o vermelho é falso o vermelho é original o azul é original não, pessoal, é o seguinte o chinês aqui embaixo, ele explica olha só, vamos descer aqui, ó vocês vão ver aqui na descrição do chinês ele vai explicar tá aqui, ó qual a diferença da caixa azul pra caixa vermelha olha só o 2 vermelho é a versão chinesa e o 2 azul é a versão inglês é o mesmo fone, pessoal o mesmo fone só que na caixinha vai vir escrito em inglês e na caixa vermelha vem em chinês mas é o mesmo AirDots 2, tá? e tem o AirDots S também é a mesma coisa é o mesmo produto, tá? mas eu compro esse aqui porque tem gente que quando vê a letrinha em chinês acha que é falsificado acha que é chinês então é falsificado e também tem a questão na case, pessoal aqui ele também explica que na case pode vir escrito tanto o Redmi como o Mi dependendo do estoque que ele tem lá ele manda o que tiver entendeu, pessoal? olha só versão global version que é a inglês vem em Mi a versão chinesa vem em Redmi entendeu? então não tem muita diferença eu vou comprar aqui, pessoal pra vocês verem como que eu faço a compra aí eu venho aqui, ó vou colocar aqui essa caixinha azul aí escolho aqui chinês que só tem essa opção, né? de chinês e aqui, ó eu venho aqui e clico aqui em comprar, tá, pessoal? ó, tá vendo aqui, ó 72 compra no meu link que você vai comprar barato então, pessoal aí aqui tem os dados do meu cartão já salvo aqui já tem meu endereço salvo também e aí, pessoal olha só o que tá aqui, ó olha só aqui meu conforme desconto do AlexPed 29,81 e você que comprar pelo meu link já vai comprar com mais desconto ainda que é a sua primeira compra ou usa aí tá, pessoal? aí eu coloquei aqui aqui, né? aí aqui eu coloco 2, ó ó, aqui eu vou marcar 2 e bem aqui eu vou dizer pra ele pessoal, você pode escrever em português porque esse esse chat aqui ele converte pra inglês lá pro chinês lá pro chinês então, você dizia assim eu quero um chinês e um inglês 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 inglês, inglês, inglês inglês então, eu vou corrigir aqui inglês eu quero eu quero versão aí, dois pontos um inglês um chinês e um inglês pronto só isso que eu vou fazer aí aqui já tá tudo certo ó, ficou 202 205, né? os dois papapá bonitinho tudo certo e aí aqui eu venho aqui ó, pessoal fazer pedido ó, quanto ficou os dois ó 175 175 deixa eu ver como é que faz calque vamos ver quanto que ficou ó pra mim se você tá fazendo a compra pelo menino que você vai ganhar mais desconto de 175 dividido pra 2 olha aqui saiu por 87 pessoal vendo esse fone aqui na minha cidade por 180 reais eu ganho muito, muito, muito bem nele tá, mesmo a xinha então não vai comprar coisa falsa compra no link que eu deixar na descrição aí eu venho aqui ó depois que você preencheu tudo isso aqui ó clica aqui ó em fazer pedido beleza? aqui pessoal como o meu é cartão eu vou só colocar o código de segurança do meu cartão mas se você quer comprar com boleto você vem aqui clica em mudar e aí o que você escolhe ó boleto boletex coloca o seu CPFzinho aí embaixo e clica em continuar clica em continuar agora eu vou aqui ó ó, 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 ó fazer pedido escolhi boleto aqui e cliquei aqui fazer pedido o que vai acontecer? vai me zerar um boleto olha aí pessoal o boletinho eu pego esse boletinho aqui copio esse código esse código vou na lotérica vou no meu internet bank pago e pronto galera é só isso bem simples e bem fácil agora vamos fazer aqui o unboxing tá pessoal? vamos aqui ó aí ó aí ó você quer conferir pega aqui o código de rastreio dá uma adicionada aí e você mesmo aí faz aí a parada de sucesso acontecer pra você ver aí o meu rastreio vamos abrir aqui vamos abrir esse pacote tá aí o pacotinho olha aí bem embalado e tal vou abrir aqui vou abrir aqui vou abrir aqui vou abrir aqui pessoal ó não tem mais nada dentro não não manda brinde não manda tá aí pessoal os dois olha só olha só aqui ó Redmi e Airbus AirDots e Airbus aqui vamos ver o que tem aqui aqui não tem diferença vamos ver aqui ó os três aqui ó aqui igual igual 5.0 só que um está em inglês o azulzinho e o outro está em chinês como eu havia falado atrás também chinês e inglês esse aqui é legal porque vem os dois é chinês e inglês o selozinho veio nesse mas os dois são iguais vamos abrir pra conferir vamos abrir aqui cortar aqui esse lato vamos abrir vamos abrir aqui também pra gente ver se tem diferença diferença não vou rasgar não rapaz esse estilete aqui tá meio feio tem que abrir bem com cuidado porque os clientes são exigentes aqui vamos abrir vamos abrir aqui abriu assim vamos abrir esse aqui ó já veio a diferença aqui né esse aqui já vem com papelzinho aqui e aqui dentro ó olha aí a diferença qual a diferença dentro aí vamos tirar aqui e vamos tirar aqui aqui dentro vem o que? as borrachinhas esse aqui também vem borrachinha tá pessoal? só que ele vem na parte de baixo vamos ver meu deus deixa eu pegar aqui vamos pegar aqui aí ó vem na parte de baixo manual borrachinha igual igual cuidado aqui pra não misturar esse é desse e esse é desse o que mais aqui? vamos ver aqui na versão inglês vamos abrir aqui vamos ver o que tem dentro o que que tem aqui? oi o manual desse aqui ó tá vendo vem na área o manual desse aqui ó é pra você em todos os tipos de idioma eu acho vamos ver se tem aqui em português aí galera pra vender bem em português ai pai ai pai para olha aí olha aí olha aí esse olha aí então vou comprar só desse agora ó olha aí ó vem em português tem todo tipo de língua aqui incluído o português pra gente vender fica mais legal né fica mais fácil né é que ensina tudo manualzinho aqui a bíblia do Xiaomi então pronto olha aqui em português pessoal ai aqui tem em português pessoal agora eu só vou comprar azul vou mais comprar vermelho não cadê aqui ó olha aí ó o vermelho só chinês então pra vender eu vou comprar um azul e aí pessoal ó olha aqui vamos ver que diferença agora vamos ver que diferença que nem ele falou lá no no anúncio no chinês em Redmi é no versão inglês em Mi mas vamos conferir aqui vamos conferir aqui vamos conferir aqui olha lá pessoal lá dentro lá ó ai pai ai pai para vamos conferir ver se vem um buraquinho ai pai para não vem um buraquinho não ai pai para ixi aqui ó os dois os dois deixa eu olhar direitinho lacradinho lá dentro tá não tem os buraquinhos lá no canto nenhum dos dois igual igual mudou ai meu Deus do céu ah tá aqui o chinês vem com Redmi e o inglês vem com Mi mas são iguais aqui embaixo vamos ver vamos ver vamos ver aqui ó ó realmente ó toda a China vem tá aqui ó 5 volts 100 miliamperes e aqui também aqui ó 5 volts 100 miliamperes tudo certo esses fones aqui duram em média de 2 horas 3 horas a bateria dentro pessoal vamos ver dentro 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 aqui dentro ó um veio com um adesivo fosco o outro veio com outro adesivo mais triântico o da Estados Unidos ele veio com essa com esses dizeres e o da China não veio todos os originais tá pessoal todos os dois são originais vou pegar o direito o esquerdo deste do chinês e o direito do americano inglês aí aí ó não tem diferença nenhuma são iguais tá são iguais fosco 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 também então são produtos idênticos tá pessoal iguais todos os dois originais então é isso aí pessoal não vem cabo carregador iPhones ou iPhones fones originais da Xiaomi não vem com os cabinhos carregador então pessoal tá aí eu espero ter tirado a dúvida de vocês o pessoal que tava com medo de comprar e receber falso compre com o link que eu deixei na descrição que você não vai receber falso então pessoal um forte abraço a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau tchau